João Dória aí, João Dória já João Dória aqui, João Dória Pra São Paulo andar pra frente, um cara diferente A cara do trabalho, a cara de São Paulo Cara que sabe o que faz, nossa cidade quer mais Quero ver São Paulo feliz, conduzindo o nosso país E mudar de vez a nossa história João Dória, João Dória São Paulo na frente, um cara diferente João Dória aí, João Dória João Dória, São Paulo na frente, um cara diferente João Dória aí, João Dória Pra mudar a vida da gente, um cara diferente João Dória aqui, João Dória!